Opa, como é que tá a pescaria aí? Como é que tá a pescaria aí? A minha cabra está toda eletrificada. Meu Deus, a velha tá atirando em mim! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal. E hoje, pessoal, para conferir o novíssimo Goat Simulator 3. Vamos começar. Rancho Fair Meadows. Coffee Stain North. Apresenta. Aí, galera, a carinha do Goat. Goat Simulator 3. Olha aqui! Nós estamos fazendo um passeio, que beleza, um passeio de trator. Ei, você finalmente acordou. Agora você pertence a mim. Eu olharia para você, mas preciso ficar de olho. Segurança em primeiro lugar. Agora é um bom momento para te dar o contexto necessário. Isso explica mesmo tudo, cara. Aí são polícia, tamo junto. Filmes e jogos fazem bastante isso, eu não li o que que era mesmo. Olha ali, porcos! Tô vendo? Daqui a pouco eu vou vir conversar com eles. Meu Deus, você bateu, cara! O que eu tava fazendo? Ah, sim. Tenho de começar a explicar tudo, antes que a introdução acabe. A estrada tá quase acabando. Estamos quase lá. Beleza, por onde começo? Meu, você tá atropelando todo mundo, cara! Ele tá falando assim, que eu tenho uma fama de Goatville, que é do Goat Simulator 1, né? É, eu fui pro espaço também, é verdade. É tudo verdade. Usando você de modo expiatório. Bom, isso é passado e ficou pra trás. Agora você é minha. Vou treinar você, para ser a maior cabra de todas. Vou ganhar milhões com você. Ah, vai. Nada vai impedir essa dupla dinâmica. O trio. O quarteto. Você sabe que isso é um jogo multiplayer, né? Que legal, galera. O jogo tá me dando toda uma introdução aqui, enquanto a gente faz um passeio pra fazenda. Olha a cara dessa cabra aqui. Tem como dar zoom, ó. Ele falou assim, deixa eu só dar a volta. Olha essa cabrinha, que bonita. Fica aí. Preciso devagar um pouco mais. Aí ele abriu, galera. Ei, olha pra mim. Tô olhando. Agora olhe pra lá. Tá vendo aquela torre? Torre de cabra. Parece bem legal. Legal até demais para uma cabrinha estúpida como você. Como assim, cara? Consegue ver? Vem ali. Tô vendo, cara? Aquilo será sua casa, ele falou. Vi alguns rumores na internet que tem um portal pra um lugar secreto, naquela torre de cabra ali. Parece meio paranóico, você quer saber. E se você investigasse? Só prometa que irá pra torre de cabra quando essa introdução gigante terminar. Tá gigante mesmo. Não acredito que você ainda não pulou a introdução, ele falou. Já que você está aqui, aceite esse pequeno gesto de gratidão. Saia da minha carroça do Skyrim e siga para a torre de cabra. Divirta-se e não peça reembolso do jogo, né? Adeus. Adorei a introdução, galera. Muito legal. Olha aqui a nossa cabrinha. Que beleza. Ô, meu Deus do céu. Ó. Aí, galera. A cabrinha. Como é que faz pra dar o bé? Aqui, ó. A lambida eu já aprendi. Nossa, olha isso. É pra fingir de morto. Tinha isso no primeiro goat também, né? A chifrada já aprendi. Eu quero aprender o bé. Meu Deus, dá pra fazer emotes. Pera aí. Esse emote aqui, ó. Rebolar. A cabra rebola. Dançar. Que legal, cara. Desmaiar. Ah, que massa esse emote aqui. Muito legal. Nas patas traseiras. Ele dá uma empinada, ó. Se eu apertar Tab, parece que dá pra configurar a cabra. Nossa, tá cheio de coisa que eu posso comprar. Eu posso virar uma cabra. É, ele chama de cabra alta, mas é uma girafa, né? Eu posso virar um cabra shark, cabra saborosa. Pra comprar essas skins aqui, pessoal, eu preciso de dinheiro. Eu posso pôr uma coroa de flores, etiqueta na orelha. Esse aqui eu gostei, eu vou deixar. Um código de barra na orelha. Dá pra mudar também, galera, a cor do pelo. Olha que legal. Eu tô com essa aqui que é a normal. Tem a salpicada. A salpicada parece uma vaca, né? Tem a branquinha também e vai liberando outras. A única coisa que eu coloquei foi o código de barra, ó. Dela Capri. Isso, isso que eu queria aprender também, ó. É o número 1 no teclado. A cabra vai ao médico. O médico fala assim, abre a boca. Pra fazer o exame, ver se tá tudo certinho com a vaca. Beleza, mais ou menos eu vou aprendendo. Shift é a corrida, né? Por que ela corre desse jeito? É um jeito de correr. Dê cabeçada nas coisas. Boa tarde, minha senhora. Como que tá as coisas? Tudo bem ou não? Toma. Uma cabeçada aqui, duas. Mais uma nesse toco aqui, ó. Completei o primeiro objetivo. Lamba e arrasta. Eu posso lamber aqui, ó. E arrastar esse tronco gigante, ó. Pela fazenda. Solte daí. Show. O que é o boneco de pano? É o tal do ragdoll, né? Que ele cai assim, ó. Tudo troncho, calinho ali fora. Desativar. E aí, meu querido? Qual que é a boa, cara? Você sabia que você tá na minha casa, né? Você pediu permissão pra entrar aqui? Ou não? Então toma. Toma. Tapinha McDonald's é o nome dele. Toma. Toma. Sai da minha casa. Você não foi convidado, beleza? Não volte mais. Tá, beleza. Eu tô meio distraído aqui, pessoal. Mas eu vou finalmente ir pra torre de cabra. Tinha isso aqui no... No Gold Simulator 1? Não tinha? Tem o primeiro andar aqui já, ó. Se eu conseguir entrar ali... Primeiro andar, não tem nada de mais. Aí eu vou subir até lá em cima. Não, eu vou subir até lá embaixo, certo? É lógico que é até lá em cima, né? Ah, mas daí? Ele fala que é a minha casa. Ah, não, mas daí eu tenho que apertar R. Pera aí. Vou vir aqui, ó. Olha pra cá. Aperta R. Ah, tem que segurar. Olha isso, galera. Tá girando que nem um parafuso. Ah, daí abriu a minha casa. É o portal. The Green Thumb. Escola de Jardinagem. Ele tá mostrando tudo que tem no mapa pra mim, ó. Tem uma coroa ali bloqueada. Vai ter muito objetivo nesse jogo aqui, pessoal. Só espere. Torre de Cabra. Sincronização concluída. Gostei, hein? Mapa atualizado. Aperte Tab para ver evento e outras coisas no mapa. Ah, o mapa eu não tinha olhado ainda. Olha que legal. Tudo isso aqui é o mapa. Olha o tanto de coisa que tem pra liberar no mapa, pessoal. Olha o tamanho. A única parte que tá liberada do mapa é aqui embaixo. Mas aqui tem tudo isso pra cima ainda, ó. Meu amigo, o jogo tá gigante, hein? O meu próximo objetivo é entrar na Torre de Cabra. Será que eu consigo mandar essa cabra malhada aqui pra lá? Vai, minha querida. Entra primeiro. Se você sair... Se você sair com saúde aí da torre, eu sei que é tudo seguro. Não vai não, né? Então eu vou. Estamos na Torre de Cabra, que na verdade me levou para um palácio gigante. Olha aquilo. É o guardião da torre. Será que eu morro? Ele tá tipo escaneando pra ver se eu sou... Se eu tenho acesso liberado aqui, ó. Que legal. Próximo objetivo. Abra as portas principais. Deixa comigo. Tá, então aqui eu abri a tal da porta... Uma da porta, né? Receba seu prêmio. Vamos lá. Ó. Vocês viram a escalada que bonita que eu fiz? Vou fazer de volta pra vocês verem. Caso vocês tenham perdido esse movimento fenomenal. Olha isso. Meu amigo. Muito legal. O que tá brilhando, pessoal, é isso aqui, ó. Vou ficar aqui em cima, então. Receber a recompensa. O que será que é? Tá ativando algumas luzes ali, pessoal. Ah, eu eliminei uma das correntes do portal. Ok. Opa! Gostei dessa cabrinha aí com o chapéuzinho de operário, ó. E com uma vassoura também. Tá fazendo alguma obra, pessoal, pelo barulho. Ah, ele removeu todas as pedras? Será que foi isso? Acho que foi isso, né? Temos aqui uma mesa. Tem ali uma panela. Sei lá o que é isso. Uma frigideira. Castelo de cabra. Uau, que aconchegante. Absorver conhecimento. Agora a cabra, pessoal, o QI dela vai aumentar, pelo jeito. Nem precisa ficar aqui em cima, né? Mas eu vou ficar. Estou absorvendo conhecimento. Instintos disponíveis. Aperte Tab para visualizar. Ah, é aqui, pessoal. Em missões, ó. Instintos. Como ser uma cabra? Faça uma virada para trás. Aperte W, A, S, D enquanto segura aquele botão ali. Enquanto estiver no ar. Ah, pera aí. Olha que legal! Se eu pressionar o botão direito do mouse, eu faço uma manobra, ó. Virei um mortal de frente e um mortal de trás. Agora, calma. De lado. Ó. Muito massa, pessoal. Gostei de virar um mortal para frente. É o meu preferido. O mortal de trás é legal também, né? Aí, agora caiu certinho, né? Quase. Essa luz aqui foi a que eu já ativei, né? Olha, galera, que legal. Dá para subir nas paredes, ó. Igual uma cabra de verdade faria mesmo. Essa aqui seria a minha próxima missão, né? Por enquanto não vai dar. Eu vou sair, então, pessoal, da torre de cabra. Depois a gente volta. Deixa eu aproveitar, pessoal, para dar uma variedade aqui. Eu vou jogar um pouquinho usando cada skin, beleza? Essa aqui eu não posso mudar ainda, que na verdade é o porco, né? Eu vou mudar um pouco o pelo para a cabra salpicada, que é a cabra vaca. Vamos botar uma botinha nela. Espera aí que eu estou em um lugar péssimo aqui. Não dá para ver como que ela fica, né? Aqui, pessoal, ela pode usar uma galocha cor-de-rosa se ela quiser. Gostei dessa. Aquecedor de perna. Olha isso. Vamos usar essa aqui, então. Depois a gente usa outra. Leite pasteurizado. É como se ela fosse uma vaca. Agora, o jogo me dá alguns objetivos ali, pessoal. Dar um pulo triplo. O que seria? Será um mortal triplo? Aqui eu dei uma dupla virada para frente. Como que eu posso fazer o pulo triplo? Será? Tem um negocinho aqui, pessoal, ó. É um troféu. Vou pegar já. É uma miniatura. Legal, legal. Opa, boa tarde. Tudo bem, meu querido? Como é que você está, Santino? E aí, porquinhos? Como é que vocês estão? Vocês gostam de comer bacon ou não? Porque eu gosto. Tome. Toma, você também. Eu sou o rei dessa fazenda aqui, beleza? Me respeita. Eu que mando nessa fazenda aqui. Tamo junto. Galera, meu próximo objetivo é dar um pulo triplo. Eu acho que é um mortal triplo, né? Vou tentar subir aqui, ó. A cabra nem precisa de escada, né? Mas já que a escada está aqui dando bobeira, por que não? E se eu tentasse dar o pulo triplo lá de cima daquela torre? Eu vou tentar daqui já. Um, dois, três. Quase, cara. Na próxima eu consigo. O cara bateu palma para mim. Obrigado pelas palmas, meu querido. Foi a Tabita. Tamo junto, Tabita. Ah, para subir aqui eu preciso de mais embalo. Espera aí, que tem um negocinho aqui, ó. Isso aqui me empurra, né? Me empurra. Lançada por ventilador. Para, 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 para. Eu passei reto. Volta, volta. Subiu. Foi. E boa. Agora, beleza, estamos aqui. Vou tentar dar um pulo triplo aqui de cima. Onde é que eu vou cair? Se tivesse uma piscina embaixo seria melhor, né? Três, dois, um e foi. Um, dois. Meu Deus, eu girei a cabra. Presta atenção, cabra. Galera, olha esse botãozão vermelho aqui. Não dá vontade de apertar? Apertei. O que é isso? Lambeu a bebida. Essa torre aqui é um dispenser de bebida. As ideias desses fazendeiros aqui, pessoal. Ah, tem uma escadinha aqui, meu amigo. Era isso que eu queria. Aqui não precisa de muito embalo para subir, ó. Boa. Vamos lá. Teremos um pulo triplo em três, dois, um e foi. Um, dois, três. Ah, mas ela cai tudo trouxa. Aí não deu. Ah, o que é isso? Pula. Espera aí. Se eu for pulando, galera, assim, ó. Ele vai quicando, ó. Ele vai aumentando. Pulo duplo, pulo triplo. Beleza. Marque um instinto. Como é que marca um instinto? Derby de demolição. Show de tal... Por que o cara tá me empurrando? Quem que bateu em mim? Ele bateu em mim? Impressão minha. Meu Deus! Chutado por um Mighty Luna. Ah, é? Toma, então. Quem que vai chutar agora? Quem que vai sair chutando as cabrinhas em defesa agora? Quem? Hein? Quem? O que eu vou fazer? A minha vingança será um prato que se come bem quentinho. Aquecido no micro-ondas. Me aguarde. E agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o que acontece com os seres humanos que chutam as cabras aqui no Goat Simulator 3. Beleza? Meu querido. Quais são as suas últimas palavras? Jerônimo! Caiu um tombaço. Se ela caísse de pé era melhor, né? Esse amigão aqui não levanta mais, eu acho, hein, pessoal? Eu acho que ele não levanta mais. Apesar dele. Tá com medo, minha querida, não se preocupe. Essa cabra aqui é uma cabra em defesa, ela não faz mal pra ninguém. Apareceu uma dica aqui pra mim, pessoal, pra deslizar nos fios, ó. Como é que faz? Aperte R, né? Ó, ah, isso, ó. Como se fosse um skate. Pulou e deslizou. Olha isso, pessoal. Deslizando nos cabos de energia. Mano, essa cabra é insana. Pegou velocidade. Novo evento da invasão. Vambora. Dá pra atravessar o mapa inteiro pelos cabos de energia. Que loucura, cara. Ah, eu caí. Será que dá pra interagir com o carro? Dá pra dirigir. Dá pra dirigir, galera. Ah, mas no outro Gold Simulator também dava pra dirigir já, né? Opa, como é que tá a pescaria aí? Como é que tá a pescaria aí? Como é que eu saio? Aí, beleza. A minha cabra está toda eletrificada. Meu Deus! A velha tá atirando em mim. A velha tá atirando em mim. Eu perdi o meu efeito eletrificado. Ela tá atirando bolas de lã em mim. Ó a risada dela. Calma, eu vou atacar ela, calma. Eu não consigo atacar ela. Ela é muito rápida. Tá, eu vou sair. Não podemos deixar aquela tiazinha ficar impune. Vou pegar meu carrinho novo aqui. Opa, licença aí, meus queridos. Com licença. Ô, sai da frente! Tá vendo que eu tenho uma cabra dirigindo, não? É agora, pessoal. Vamos pegar a tiazinha desprevenida. Impressão minha. Ela fica girando pra direção onde eu estou. Não, é impressão minha mesmo. Mas pra não gerar suspeita, eu vou chegar por aqui, ó. Vou ver por trás. O legal é que a cabra fica com a cabeça ali, ó. Pra fora da janela, tentando dirigir. Boa tarde, boa tarde. Pessoal, a tiazinha não vai nem entender nada. Eu vou chegar aqui por trás dela, ó. Opa! E a... O louco! A mulher! Ela é indestrutiva, galera. Tô tentando atropelar, mas com o meu carro eu não consigo. Olha essa cena! Melhor eu ir embora. Abortar a missão! Abortar a missão! O problema é que o meu carro ficou preso. Eu vou ter que sair daqui. Desculpa! 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 Vou pegar meu carrinho amarelo aqui e vou embora. Antes que dê ruim pra mim. Se eu conseguir sair dessa lagoa, tá bom. Eu acho que é melhor eu ir andando mesmo. Deu tudo errado, pessoal. Ah, tem uma conquista ali, pessoal. Pra eu equipar algo em todos os espaços de guarda-roupa. Deixa eu fazer isso agora. Na cabeça nós vamos mudar agora pra um sininho de vaca, beleza? O corpo eu vou deixar também ali. Nas costas vai colocar aqui um negócio de burro de carga. Na pata vai ser a galocha cor-de-rosa. O pelo nós vamos usar essa aqui que a gente não usou ainda. Ah, dá pra escolher a cor, galera. Olha que legal! Pode ser cabra verde, pode ser qualquer cor que eu quiser. Vamos começar com a branquinha e depois nós vamos mudando. E aí, pessoal, o que acharam do visual da nossa cabra? Ficou estilosinho, não ficou não? Gostei. Ela vai fazendo barulhinho por causa do sininho que eu equipei, ó. Muito legal. Vou subir aqui, ó. Eu poderia me organizar pra fazer as missões, né? Mas ao invés disso eu só fico aprontando por aí. Dando chifrada nos moradores em defesa. Ó, gostei daquele grafite ali, ó. Bonitão. Eu vou pegar aqui o cabo de energia porque eu quero voltar lá pra onde eu estava. Foi! Foi, foi, foi! Isso, beleza. Peguei aqui, pessoal, de volta o fio elétrico porque eu quero voltar onde eu estava. Ó, tem um negócio lá. Ah, é a torre aquilo lá, né? Aquilo lá é o marcador da torre, ó. Tá bom. Eu posso fazer manobras aqui, eu acho, não posso? Ó. Ó, com o mortalzinho de frente, cai um tombaço. Ah, não. Aquele fecho de luz, pessoal, é onde eu coloco o marcador. Por exemplo, aqui, ó. Jardineira nata. Foi o marcador que eu coloquei. Aí aqui vai ter uma missão. Então é isso que a gente vai fazer. O jeito que a cabra corre, cara? Por que você corre desse jeito, minha querida? Explica, por favor. Bem-vindo à escola de plantas. Fertilizante. Coloca ali o fertilizante na planta. Aí ela admira a planta e vê que está bonita. Acho que é isso, né? Ou ela fala com a planta? Não sei. Enfim, aqui estão as plantas. Eu preciso de fertilizante. Lembro de ver fertilizante lá? A pessoa dormindo na sombra, bem de boa. Não é hora de dormir. Vamos trabalhar. Hora de trabalhar. Olha, lá naquele celeiro tem fertilizante, ó. Mas se tiver algum mais perto aqui é melhor, né? Aqui, ó. Tem fertilizante aqui. Vou pegar ele com a lambida. Agora vou tentar jogar... Tá vendo que ele tá espalhando fertilizante, pessoal? Vou tentar fazer isso aqui na planta, ó. Isso. Ó, isso. Muito bom. Não sei se aqui precisa também ou não. Acho que não. Então eu já fiz o passo número 1, certo? Passo número 3. Tem que ir lá falar com as plantas? Não, minha filha. Vamos lá. Parecia ser você. Aqui, ó. Vou deixar ela aí. Levanta. Levanta. Conversa com a planta aí pra ela me dar a missão. Ah, tem que fazer o... Ah, beleza. Conversar com a planta não precisa ser um humano. Pode ser eu. Nossa, olha isso. Eu vou subir numa flor. Numa flor, não. Numa folha. Eu vou tentar subir o máximo que der. Jardineira nata. Concluído. Até onde que vai isso? É basicamente, pessoal. Seria o João e o Pé de Feijão. Mas aqui, no caso, é a cabra e o Pé de Feijão, né? Ó o tamanho. Que legal, cara. Galera, não tem fim isso. Aqui tem um troféu. Na verdade, o objetivo de chegar aqui no alto era pegar aquele troféu ali, ó. Será que eu consigo? Peguei, peguei, peguei. Peguei. Eu não peguei. Ah, que mentira. Como é que faz pra ela voltar? Vai ter que crescer tudo de volta. Dá pra ir fazendo parkour se eu quiser. Eu já consigo ouvir o barulho do troféu, mas eu não vejo ele ainda. Ah, tá aqui, ó. Nossa, tá pertinho. Eu posso ficar aqui nessa folha. Pra não ter que dar aquele salto. Aí é só subir. Olha que beleza. Encontrei duas miniaturas. São 31. Aqui no Farm Metals. Beleza, galera. Missão cumprida. Dá pra subir bastante ainda aquilo ali, hein. Minha querida jardineira, espero que você tenha aprendido como é que faz pra fazer uma planta crescer igual o João Pé de Feijão, beleza? Se não aprendeu, toma essa chifrada aí, ó. Tamo junto. Tamo junto você também, meu querido. Pra ir ali pra próxima... Pra ir pra próxima missão, galera. Olha como é que a gente vai em grande estilo. Pilotando o quê? O nosso tratorzinho. Ó, galera. Tem um celerão da hora ali pra gente olhar depois, hein. Onde é que eu tinha visto a missão? Eu tirei? Peraí. É naquela direção ali, pessoal. Nossa próxima missão, ó. Ó como é que a cabra vai. Toda bonitona. Vambora, vambora. Proibido pescar. É aqui, ó. Proibido pescar. E a missão de pesca é ali. Tudo bem. Nesse jogo aqui, o negócio é fazer tudo que é proibido, né? Pera, 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 pera. Deixa eu entender melhor o que tá acontecendo aqui. Temos aqui um amiguinho. Eu não posso conversar com as pessoas, né? Ué, assustou por quê? Assustou por... Ah, não! Imagina se explode essa bomba aí. Toma. Imagina se explode essa bomba. Peraí. Vou pegar essa pessoa aqui, a Jayden. Vamos ver se você sabe nadar, minha querida Jayden. A cabra sabe nadar, por falar nisso? A cabra sabe nadar. A Jayden parece que sabe nadar também, né? Se não souber, é melhor ir aprendendo. É melhor ir aprendendo. Beleza, minha querida? Tá, beleza, pessoal. Então temos que fazer essa missão aqui, que eu não faço nem ideia de como que é. Será que eu tenho que explodir isso aqui? Pesca a granel. É porque eu acho que vai explodir a bomba. E vai liberar um monte de peixes. Ali. Não. É isso? O que tem que fazer, será? Meu Deus, eu armei sem querer. Meu Deus. Eu armei sem querer, cara. Ainda bem que eu tô vivo ainda. Eu explodi aqui, galera. Mas eu achei que ia aparecer um peixe aqui, alguma coisa. Se alguém vier me agredir, vai dar briga. Só digo isso. Se ninguém me agredir, eu serei uma pessoa, quer dizer, uma cabra pacífica. Caso contrário, vai ter... Vai ter volta. Vai, vai, vai. Pescau na granel. Deu certo. Ah, beleza. Perigoso, mas efetivo. Porque com a explosão... Olha o tanto de peixe ali. Cara, apareceu aqui, galera. Uma varinha de pescar. Olha isso. Eu achei que era uma varinha de pescar, mas é um tridente. Aperte F para liberar o poder dos mares. Olha o poder dos mares. Que legal. Eu lanço peixes, é impressão minha? Eu lanço peixes. Cara, não é possível um pescador voltar para casa e não trazer um peixe, né? Como que você vai provar que você estava pescando? Olha aí, ó. Peixão da hora. Vou fazer mais uma missão aqui chamada a época da colheita. Que é naquela direção nisso aqui. Eu preciso do meu trator. Vamos embora. Pega o meu tratorzinho aqui. Vamos que vamos. Ah, eu posso buzinar o trator, galera. Opa, cuidado aí. Desculpa. Foi sem querer que eu te atropelei. Me desculpa. Foi sem querer. Eu não estava prestando atenção. Me perdoa. Eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso, beleza? Tamo junto. Deixa eu ir embora, galera. Antes que apareça a polícia das cabras aqui. Nossa, eu atropelei uma irmãzinha minha. Atropelei uma cabra. Me desculpa. Ainda bem que ela está bem, galera. Ela levantou ali e já está bem. Eu tenho que me concentrar nos objetivos, cara. Porque esse jogo aqui é muito fácil de você se distrair. Tem muita coisa aqui, ó. Pera. Chegou a época da colheita. Novo evento. Desculpa. Ajude a consertar a colheitadeira. Eu imagino que seja essa verdinha aqui, né? Eu tenho que ajudar a consertar, pessoal. Vou mandar o meu poder dos sete mares aqui, ó. Acertou a chanicoa com peixe. Eu acho que dessa forma eu não vou ajudar, né? Tem alguma dica do que faz para consertar? Será a colheitadeira? Eu não consigo subir nela, não. Ah, aqui, ó, galera. A parte de cima da colheitadeira está aqui. Eu acho que eu tenho que soltar as cordas lá em cima. Vamos subir pela escada. Vamos ver se dá. Dá uma chifradinha aqui, beleza. Soltei um lado da corda. Tem um troféu aqui. Posso ouvir. Tem uma caixa aqui também, ó. Flutuando, por sinal, né? Onde é que tem um troféu escondido ali? Ah, eu vou lá pegar. Passei reto. Pera. O melhor jeito de subir é por aqui. Ah, eu caí, cara. Eu sou um espertão mesmo. Pera aí. Tem que ir aqui e dar um pulinho. Aí, beleza, galera. Consegui pegar o troféu. Mas o motivo pelo qual eu subi aqui mesmo era pra isso aqui, ó. Daquela cabeçada, ó. E aí eu acho que... Opa! Consertei a colheitadeira. Consertei. Tá tudo perfeito agora. Dá pra tirar essa madeira aqui se eu quiser, ó. Essa tábua grande aqui também eu posso tirar se eu quiser. Mas então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira gameplay aqui. Pera aí. Faz a dancinha da cabra aí, ó. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira gameplay do Goat Simulator 3 aqui no canal. Se gostaram, não esquece de deixar o teu joinha, beleza? Cabra. Aí, galera. Reboladinha da cabra. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais. Escrevam nos comentários se vocês querem ver mais um episódio do Goat Simulator aqui no canal, beleza? Será que a gente poderia escolher um nome pra nossa cabra? Será que ela precisa de um nome? Ou simplesmente cabra vai ser o nome ideal pra ela? Não sei. Escrevam nos comentários aí pra eu saber, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.